Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dessa série maravilhosa que é falar sobre felicidade. Enquanto a felicidade não vem, é o título do meu novo livro, que está saindo agora pela editora Kultriks. E a gente decidiu fazer um especial, um podcast especial de quatro episódios para discutir a felicidade em vários níveis. E eu quero começar o programa de hoje, o podcast de hoje, fazendo uma pergunta aí para você. Quem tem fé é mais feliz? É importante a gente lembrar de alguns dados. O Brasil é o país do mundo que a maior parte da sua população acredita em Deus. Nove em cada dez brasileiros acreditam em um poder superior e isso realmente faz com que a fé dessas pessoas sejam vividas de alguma maneira. Em um contexto de um mundo cada vez mais laico, em que a ciência e a religião parecem se afastar, surgem novas evidências que mostram os benefícios da fé para o corpo e para a mente. Olha que lindo isso. Bom, dezenas de estudos mostram que fiéis são mais felizes, que isso faz bem para a saúde, para o corpo, para a mente, para a alma. Então, reforçando essa pergunta, quem tem fé é mais feliz? No nosso quarto episódio, para fechar com chave de ouro esse caminhar que fizemos juntos sobre felicidade, convidei uma amiga muito querida, que é a Samira Shaini, jornalista, especializada em cultura, política, economia e produção editorial. E há mais de duas décadas está na Rádio Mundial, Vibe Mundial, que é uma rádio que fala só sobre espiritualidade e autoconhecimento. E eu quero muito te agradecer por você estar aqui comigo, Samira. Eu que te agradeço o convite, estou feliz de estar aqui. Sabe que eu te admiro muito profissionalmente, como pessoa, caminhamos juntos há tantos anos, né? Nos conhecemos há mais de 20 anos, e aí a gente até estava falando aqui antes do episódio começar, de como é bom ter pessoas, muitos anos na nossa vida, pessoas boas, queridas. Isso também é parte da nossa felicidade. Com certeza, é um prazer estar aqui, lembrando de tudo isso também, né? Não importa a distância, a gente está sempre junto. Agora, eu quero começar esse episódio perguntando para você, Samira, você acha que quem tem fé é mais feliz? Eu acho que quem tem fé tem uma positividade maior na vida, e ela traz sim essa felicidade. Parece que ela encontra essa felicidade mais facilmente. Eu acredito nisso. Eu também acredito, e acho que é importante observar as pessoas de fé. E não estamos falando exatamente da religião, mas pessoas que têm fé verdadeira são pessoas positivas, otimistas, alegres, que enfrentam a vida de uma maneira muito diferente. É verdade, a resiliência é muito grande, né? Resiliência, empatia, a positividade que você falou, eu acho que é um ponto também muito legal da gente pensar. E esse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões da fé. Então, a gente vai ter alguns convidados que vão participar com a gente. E, ó, uma gente de primeira, viu? Só convidados especiais. E de diversas religiosidades, o que eu também achei muito bacana. Porque é uma forma da gente trazer essa discussão de uma maneira mais ampla. Ecumênica, até. Ecumênica, até, exatamente. Importante, né? Ouvir várias vozes. Agora, a produção me disse que você trouxe algumas perguntas. Aí eu trouxe, André. Porque é impossível olhar para você e não fazer perguntas, Porque a gente já sempre se questionou muito, né? Pois é. Aí você estava falando da fé e da felicidade. Está aqui lindo, né? Enquanto ali o livro. Pois é. Ainda parabéns. Obrigado. Aliás, todas as informações do lançamento do livro, onde encontrar, dos eventos, estão na descrição do vídeo. Enquanto a felicidade não vem, foi um presente escrever esse livro. E eu tive a honra da Monja Coen escrever o prefácio lindamente. E para quem não sabe, a ponte dessa beleza está aqui na minha frente, que foi a Samira. É verdade. Eu quero aproveitar e agradecer você publicamente por você ter feito essa ponte tão bonita. Aliás, você sempre foi ponte. Eu te vejo muito com essa ponte das pessoas do bem. Então, muito obrigado. Imagina, conte comigo sempre. E o livro está saindo pela editora Kultriks. Então, a gente vai deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Vamos começar? Ah, vamos começar. Eu acho que não tem pergunta melhor para esse comecinho, como entender qual é a importância da religião, na tua opinião, para a felicidade, na busca dessa felicidade. Eu acho, Samira, que nós não precisamos ser religiosos para ter fé. Inclusive, a Monja Coen me ensinou uma coisa muito bonita. Ela disse que uma vez um ateu falou para ela que não tinha fé em nada. E ela falou para ele assim, mas você não tem fé nem no humano, na ciência. Não importa onde você tem fé. Você pode ter fé na vida, num poder superior, num santo, num orixá, nas suas melhores qualidades. Eu acredito que a religião contribua muito para que algumas pessoas encontrem a sua fé. E eu já vi muitas pessoas, inclusive, falarem assim, ah, durante muitos anos eu frequentei uma igreja, ou durante muitos anos eu frequentei um centro espírita, ou durante muitos anos eu fui adepto do candomblé, da umbanda, fui iniciado, né? E depois eu entendi que a minha relação era eu com os meus deuses. Então, eu acho que a religião pode ser uma porta de entrada. E acho também que a religião vai ser muito maravilhosa para algumas pessoas. Não significa que tem que ser para todas. Concordo. Você não acha? Como tem gente que às vezes a gente encontra que nunca foi a uma igreja, que não tem uma religião pré-definida e é uma pessoa de fé. Exatamente. Muitos que pulam, né? De religião para religião, porque sempre está na busca de algo mais. É isso. Então, eu acho que a importância da religião, ela existe, mas eu não acho que é a religião que vai fazer a pessoa ter uma fé. Eu acho que a religião vai ensinar caminhos, vai proporcionar trajetos para que cada um encontre a sua fé. E é tão importante porque eu acho que a gente vai poder até discutir melhor isso daqui a pouco, de como a fé pode mudar a nossa vida, o nosso olhar, a nossa perspectiva. E é muito um processo pessoal, né? Esse encontro da fé, não vou nem falar da busca, a hora do encontro real dela. E aquela história, né? Quando você está pronto, o caminho se abre. Mas também você precisa caminhar para encontrar esse caminho. Exatamente. Eu acho que a fé também tem muito a ver com autoconhecimento, com você confiar no seu melhor, no melhor da vida, no melhor das pessoas. Eu acho que a fé está num lugar tão intocável dentro de nós. E cada um vai entender onde é que está esse sagrado, né? O seu sagrado. Do que é mais importante para você, né? Do que é mais importante para você. De como você está evoluindo nessa vida. Pois é. Você tem religião? Eu tenho. É? Qual a sua religião? Eu sou muçulmana. E você é praticante? Sou praticante. Que legal, Samira. Mas então, o que eu percebo em você, que você tem a sua religião, mas você não se fecha para outras possibilidades. Imagina. Imagina, o conhecimento é tudo e o respeito maior ainda. Pois é. Então, eu acho que isso também é uma coisa bacana. Eu posso ter minha religião. Eu posso ter as minhas crenças, as minhas ritualísticas, porque eu nasci nessa cultura ou porque eu abracei isso ao longo do caminho. Mas eu não preciso fechar as portas ou o meu olhar para outras possibilidades até de ressignificar a minha própria fé. Exatamente. Nenhum Deus vai deixar de existir porque eu não acredito ou porque não é a minha religião. É. Não é verdade? É isso mesmo. Então, eu acho que a gente pode entender que tudo tem o seu papel no mundo, na vida. E é como a gente vai colocar isso no nosso caminho que vai fazer toda a diferença. Porque também tem o contrário, né? Muitos religiosos, fanáticos, religiosos que matam em nome da religião, religiosos que criam guerras, religiosos que não são pessoas boas. E então, eu fico pensando, a religião, ela não coloca a fé nas pessoas. É verdade. Não é? Ela inspira. É isso. É isso. E a espiritualidade, André? Muitas pessoas procuram a espiritualidade, principalmente num momento de dificuldade. Você acredita que é através da dificuldade que nasce a fé? Também, né? Também, né? Não tem como, né, Samira? Porque assim, eu penso na minha vida, observando as pessoas diariamente no consultório, amigos próximos. A oportunidade de você se ressignificar diante de uma crise, ela é muito necessária. Como que você não vai se transformar passando por uma grande perda, por exemplo? Como que você não vai se ressignificar depois de um luto, de uma morte, de perder, de repente, a pessoa mais importante da sua vida? Um relacionamento. Um relacionamento. Uma crise financeira, né? A gente vê muitas situações drásticas, né? Por causa de problemas da vida. Quantas pessoas que, por orgulho, vaidade, precisam, às vezes, passar por uma crise financeira, profissional, para entender que a vida é um pouco mais. Se tirar o seu trabalho, se tirar o seu status, se tirar o seu dinheiro, o que sobra? Então, eu acho que tem essas questões muito práticas e objetivas da vida. Perder alguém, terminar um relacionamento, passar por um desemprego, perder o seu patrimônio. Mas eu acho que tem uma coisa do ser humano que ele nunca vai poder fugir, que é a sua crise de existir. Se a sua vida não tem sentido, se a sua vida não tem inspiração, se a sua vida não tem propósito, como é que você vai se transformar? Você vai ter uma vida medíocre. Sim, por isso que os nossos dias têm desafios todos os dias. E são extremamente importantes para o nosso crescimento. E eu acho que, nos últimos anos, isso é um debate que eu trago bastante para o livro, do quanto a gente tem se perdido numa sociedade consumista, numa sociedade midiática o tempo todo, poluída. Você, para ter silêncio, você tem que ter um trabalho danado nos dias de hoje, principalmente para quem mora em grandes metrópoles, como é o nosso caso. Então, vivemos um mundo muito interessante, no ponto de vista científico, tecnológico, mas muito cruel, porque está colocando a nossa humanidade cada vez mais num lugar abaixo de nada. E nós temos que viver como máquinas. E ninguém consegue viver como máquinas. Não, ninguém consegue. E não é a inteligência artificial que vai tirar a nossa vida. Pois é, ela pode ajudar bastante, não é? Com certeza. Eu acredito muito na ciência vindo para a nossa vida para nos ajudar de alguma maneira. Mas, e o humano está onde? Fica onde isso, né? O que você sente não vai mudar. Pois é. Samira, eu trouxe alguns convidados. Inclusive, nós escolhemos juntos alguns deles. E eu quero começar as nossas participações aqui com o Roberto Rosas Fernandes. Ele que é um analista junguiano, pós-doutor em psicologia, doutor em ciências da religião. Ele é autor de alguns livros, entre eles, Abismos Narcísicos, Narcisismo e Espiritualidade, e a Psicologia Profunda do Novo Testamento. Vamos ouvir o que ele traz para a gente? Vamos. E pensar? Ou essa provocação, o que ela pode nos causar? Quero ver. Meu nome é Roberto Rosas Fernandes, sou analista junguiano, doutor em ciências da religião. Muito prazer, estou aqui para falar de fé e felicidade, que, na verdade, estão muito próximos desses dois conceitos, porque quem tem fé tem felicidade. Fé na vida, fé no processo de individuação, fé na busca de si mesmo, na transcendência de si, dos grandes complexos, na busca da independência da família, na busca da independência financeira, na realização do seu daimon, do seu demônio criativo, na busca da eudaimonia. São esses os grandes pontos que são falados desde a Grécia Antiga, no cristianismo também, que são as grandes questões que o Jung também traz da individuação e Aristóteles da eudaimonia. A busca da felicidade é a realização diária, que é diferente da euforia, a busca diária do aperfeiçoamento dos seus dons. Então, quem vive a sua eudaimonia encontra a felicidade. Esse seria um ideal grego. Então, a grande pergunta que eu faço nesse momento é para que o André reflita comigo sobre essa questão da fé ligada à felicidade. Quer dizer, quem está se buscando, quem está buscando a eudaimonia, tem fé. Então, a pergunta que eu faço é, para quem está nos ouvindo, você está atrás da sua individuação? Pois é, o Roberto traz reflexões muito interessantes. Ele, como psicólogo junguiano, fala muito da individuação. E a individuação é você criar um ser único, que eu acho que é a missão de todos nós, através do autoconhecimento, através das nossas batalhas interiores, através da possibilidade de nos olharmos no espelho da vida com tanta sinceridade, ao ponto de mudar o que é necessário e de aceitar o que não dá para mudar. Porque tem isso também, né, Samira? Tem. O autoconhecimento, a individuação, não é sair mudando tudo, mas é saber que tem coisas na gente que não vão se modificar. E outras que se modificam naturalmente. E se você fizer essas modificações possíveis, sua vida também se transforma e se modifica. Então, sim, eu sempre fui uma pessoa que acreditei na minha individuação, no meu processo de autoconhecimento. Faço terapia desde muito cedo. Para além disso, estudar o tarot, astrologia, psicologia, espiritualidade de um modo geral, buscar o meu autoconhecimento foi a minha grande redenção. Eu sempre digo, Samira, que as pessoas, quando conseguem compreender que não tem um caminho diferente a não ser o seu autoconhecimento, quando a pessoa descobre que o autoconhecimento é o único caminho para salvá-la, é muito bonito. Porque você sofre menos, você passa a ser mais feliz. Eu acredito que a felicidade também seja o resultado dessa busca que a gente faz de encontrar no nosso mundo interno os nossos tesouros. E isso é individuação, não é verdade? Isso é individuação. É você se ver como um ser pleno e responsável por você. Responsável por você, um ser com propósito, um ser inspirado. Quando eu estou perto de mim, quando eu estou conectado comigo, eu falo muito disso no livro também, Samira, como a gente vive um momento, existem tantas conexões na internet, todo mundo desconectado, né? De si. E isso é real. Não é real? É muito real. Às vezes a gente não tem que parar e falar assim, não, deixa eu ouvir, deixa eu parar para ouvir minha alma, deixa eu parar para ouvir o meu coração. Então, eu acho que essa possibilidade da gente se aproximar da nossa alma, de se conectar com a gente mesmo, ela é a única possibilidade da gente ser feliz. Porque quando você se aproxima de você, você sabe o que é bom para você, o que não é, que pessoas eu quero me relacionar, para que caminho eu quero me direcionar. E você fica menos à mercê do outro. A individuação também é esse processo de você entender a sua essência, o seu caminho, porque todo mundo pode virar para você e falar, nossa, Samira, você é maravilhosa, você é incrível. E ainda assim, se você não encontrar isso dentro de você, não adianta. Nada. Nada, né? Então, se conectar de verdade, se conectar com o nosso mundo interno, e eu sempre estive em busca da minha individuação, sei que você também, né, Samira? Para você é importante o autoconhecimento, né? O tempo todo, né? Porque se a gente não se trabalha, e se ouve e se sente de verdade, o coração, ele pulsa, os pensamentos, eles vêm corriqueiramente, e se você não se conecta com você, você deixa a vida passar. E os outros dominam a sua vida. E, na verdade, você é o seu principal pilar. Você é o senhor do seu destino, né? Isso aí. Não tem como. Isso é importantíssimo. E eu acho que também se pode dividir com a gente como é trabalhar num veículo de comunicação que só fala de espiritualidade e autoconhecimento. É super necessário você se conectar com você, porque o tempo todo você está sendo convidado a um olhar para dentro, não é isso? É. Inicialmente, você fica assim. São técnicas, são temas diferentes e tudo bem. Mas, a partir do momento que eu comecei a prestar atenção em tudo aquilo e eu perceber o quanto eu poderia ser melhor e o quanto eu poderia também agregar ao meu trabalho, aí é um mergulho que você não tem volta. Caminho sem volta mesmo. Caminho sem volta. E é muito rico, né? Porque cada técnica nova que surge, você está conhecendo na frente. Cada tema de religião que vem à tona, aí você quebra os paradigmas do preconceito. Tem muita coisa quando a gente fala, né? Principalmente de religiões afro, o preconceito que tem, né? A intolerância. A intolerância. A gente está falando de gênero também. Sim. A gente está falando de uma série de coisas que a gente se coloca e fala, gente, mas é normal. Vamos normalizar algumas situações. E a gente vai fazendo isso como desenvolvimento pessoal mesmo. É. Foi o que eu imaginei. Porque você sabe que eu já tive algumas passagens pela rádio. Sim. E é muito interessante porque esse convite da espiritualidade, ele fica permeando o tempo todo, né? Por ali. Isso. E se a gente está conectado com a gente, a gente ouve esse chamado também em outros lugares, né? Porque você já aprendeu a se conectar. Você já entendeu qual que é a mensagem. Aí você... Quando você anda na rua, teu padrão mental é outro. É. É como a boa notícia, né? A hora que você entende o que é má notícia, o que é boa notícia, de verdade, você se desconecta da má notícia e pega só como informação. Você está há 20 anos dando só boas notícias diariamente. 24. 24 anos. Você tem ideia de quantas notícias você já deu? Ah, eu já perdi a conta. Mas acho que umas 50 mil, né? Só de boas notícias. Só de boas notícias. E tem, né, Samira? E tem. A gente acha. Muito bom. Eu já sei todos os caminhos. Tem os colegas da imprensa que colaboram. Olha, como eu falei no início do episódio, o Brasil é o país mais crente do mundo. Ou seja, a gente está falando crente no sentido de ter fé. Quase nove em cada dez brasileiros dizem acreditar em um Deus ou em Deus. Segundo a pesquisa Global Religion 2023, esses dados foram produzidos pelo Instituto Ipsos. Isso coloca o Brasil junto com a África do Sul no topo do ranking de países em que a fé exerce um papel importante na vida das pessoas. Você viu que tem um outro dado interessante, Samira. A pesquisa mostra que acreditar em Deus não significa ser necessariamente religioso. Que é o que a gente estava comentando aqui agora há pouco, né? E no caso dos brasileiros, isso fica bem demonstrado. Enquanto 89% dos entrevistados no país disseram acreditar em Deus ou em um poder superior, só 76% afirmaram seguir uma religião. Então, a gente está entendendo que a fé não está necessariamente ligada à religião. Eu acho que a fé é um exercício diário para a gente poder seguir e adiante. Porque também se a gente não tiver fé e não acreditar num poder superior, num invisível, num mistério, deve ser muito triste, né? Achar que você nasce, cresce, cria uma profissão, alguns casam, tem família, envelhece e morre. É, faz um bom e tchau. E tchau. Não é assim, né? E a religião, ela pode... As pessoas que podem ser mais religiosas, será que elas têm mais fé? Aí é um questionamento, né? Pois é. Sabe quem está vindo aqui? Quem? Para ajudar a gente a pensar nisso? Padre Patrick. Olha! Que ele é um padre maravilhoso, eu adoro. E influencer. Vamos ouvir o que ele mandou para a gente. Vamos lá. Oi, André. Tudo bem? Querido, para mim, felicidade é ter a leveza de conduzir essa vida em meio ao caos que a gente vive. Nós nos deparamos com tantas experiências negativas que eu acho que é feliz aquele que descobre o sentido da vida. Nós não estamos aqui à toa, por acaso. E nisto, como é importante a presença de Deus para inundar o nosso coração de esperança. A esperança faz a gente acreditar que em meio a tantas dificuldades, angústias, tristezas, Deus sempre reserva para a nossa vida o melhor. E isso ninguém pode nos tirar. Felicidade, portanto, é viver assim a espera de Deus, das suas promessas. É viver nessa expectativa feliz de que o melhor sempre está por vir ainda, está por chegar. E eu acho que quando a gente vive assim, tudo se transforma, sabe? Tudo é mais leve, mais colorido. A gente tem esta certeza inabalável de que nada como um dia após o outro. Feliz quem vive dessa forma. E para você, meu querido amigo, o que é felicidade? Uau! Complexa, né? O que é felicidade? Essa é a pergunta de milhões, né? De milhões. Quando eu decidi escrever o livro sobre felicidade, eu pensei, mas já falaram tanto sobre isso? Desde que o mundo é mundo, desde que o homem começa a pensar, a criar uma linguagem, ele começa a questionar sobre a felicidade. Mas eu acho que sempre vale um novo registro, porque não é repetir ou falar o que já foi dito, mas é um olhar que nunca foi feito antes, porque o André só tem um. É isso! Então, acho que, do ponto de vista do astrólogo, do terapeuta, do tarólogo, eu ouço a vida humana diariamente. A matéria-prima do meu trabalho são os dramas humanos, porque ninguém vai no meu consultório quando está tudo bem. Que pena, né? Que pena, porque seria muito legal. Mas sabe que também eu acho que é uma coisa de mudança de consciência. Talvez daqui a alguns anos isso se modifique. A gente tem visto muita gente também buscar terapia, autoconhecimento, espiritualidade. Por que quer se tornar uma pessoa melhor e não necessariamente porque está passando por um problema? Mas, no caso de uma consulta de tarô ou astrologia, as pessoas vão quando tem alguma angústia, alguma dificuldade. E os meus próprios questionamentos também, desde muito pequeno, o que é a felicidade? Eu sempre me encantei com esse tema. E a gente também compra a ideia de uma felicidade que é um mito. A felicidade é quase que um produto hoje em dia. As pessoas falam isso. Faça o seu regime e você vai ser mais feliz com esse shake tal. Compre o carro tal e você vai ser mais feliz. Então, a gente vive um tempo onde a felicidade, muitas vezes, foi colocada como um produto a ser conquistado. E o que o padre Patrick traz, lógico que a visão dele é uma visão dentro dos dogmas da igreja católica. E é bonito, porque ele fala a esperança de uma vida feliz. Isso já é felicidade. É felicidade. É isso. Acordar na certeza de que você vai ter um dia tranquilo e dormir em paz. Isso é felicidade. E mesmo que não tenha esse dia em paz, é saber que tudo é transitório. Lembra da monja de novo, né? Monja com a impermanência, impermanência da vida. Então, pra mim, a felicidade, ela é um estado de espírito. Uma inspiração que vai nos visitar em alguns momentos. Em alguns momentos com mais intensidade, em outros momentos com menos intensidade. Mas eu costumo olhar pra felicidade como... Não como um resultado, mas como um caminho. É melhor que a gente seja feliz caminhando. Porque talvez quando eu chegar lá, a felicidade não estará lá. Estar aqui, por exemplo, é ser feliz. É ser feliz. Viver o momento. Exatamente. Presentificar a nossa vida também, né? Exato. Bonito isso, hein? Bonito. Presentificar a nossa vida. Presentificar a vida, é. Aproveitando a fala do padre Patrick, você acredita que a felicidade possa estar na mão dos deuses? Poxa, pergunta complexa. Né? Porque, né? Assim, da onde vem a minha felicidade? É um pozinho de pirlim-pim-pim, talvez? Apesar de tudo que a gente já falou aqui? Claro, claro. Eu acho que não é que esteja nas mãos dos deuses. Quando a gente olha pra essa questão, a partir desse ponto de vista, então eu não preciso fazer nada. Como você falou, né? Os deuses vão jogar o pozinho mágico e tudo vai acontecer. Eu acho que os deuses nos... A gente colabora com os deuses. E os deuses colaboram com a gente. Isso pra quem acredita, né? Nos deuses ou numa força superior. Eu acho que é andar junto, criar junto. Nós somos co-criadores da vida. Não tem a ideia de que se você pensa, acontece. Não tem a ideia da lei da atração. Tem muitas coisas que hoje a gente sabe que a própria medicina, a ciência, tem colocado como pauta. Né? Então, a força do pensamento, a positividade do pensamento muda o nosso corpo físico. A psicologia acredita que nós somatizamos os problemas psíquicos em problemas físicos. Então, eu acho que não que esteja nas mãos dos deuses, mas a gente constrói junto. E sabe aquela coisa que a gente ouve de vez em quando? Me ajuda a te ajudar? Me ajuda a te ajudar. Eu acho que é mais ou menos esse acordo que a gente tem com o plano espiritual. E são nas nossas escolhas, nas nossas virtudes, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, na nossa dedicação de ser uma pessoa melhor, de transformar o meu mundo, de transformar as minhas dores, as minhas angústias, ter consciência delas. Aí eu acredito que a gente esteja ajudando de verdade os deuses a criarem o nosso destino. Porque eles vão entender exatamente o que você quer. Exato. E o que você merece. Que é importantíssimo. O que eu quero nem sempre é o que eu mereço. Mas eu não mereço porque eu não faço por merecer. E eles vão te mostrando qual é o caminho para chegar nesse merecimento, ou na felicidade, ou naqueles momentos felizes que ficam registrados na memória. André, muitas religiões falam da morte, como a verdadeira salvação, a redenção. A ideia que com a morte não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, tira um pouco a pessoa da felicidade no presente, porque ela fica esperando esse momento, ou ela acredita que vai haver aquele momento, que lá ela vai ficar protegida e feliz? Que ideia tem isso? Pois é. Olha, eu não sou uma pessoa profundamente conhecedora, por exemplo, do cristianismo. Tá. Então, muitas religiões, eu não sei a fundo como essa ideia se traduz. Mas eu entendi a sua pergunta, porque realmente muitas religiões vendem a morte como a redenção. Você sofre, sofre, sofre. Quando você morrer, você vai ter uma vida em espírito, o paraíso, a vida eterna, e tá tudo certo. Eu acho que isso, sem querer criticar a religiosidade das pessoas e o que elas acreditam, é uma faca de dois gumes e a gente tem que prestar muita atenção. Presentificar a nossa vida. O aqui e agora. Porque daqui 15 minutos eu não sei o que vai acontecer comigo. O futuro é uma ilusão. Olha, um astrólogo falando isso. O futuro é uma ilusão. O futuro é uma ilusão. Porque nós não sabemos. A gente tem uma ideia. A gente tem uma vontade, um sonho de decifrar esse futuro e de construir esse futuro. Mas nós não temos controle. Sim. Então, eu acho que a gente precisa perceber que quanto mais eu presentifico a minha vida, quanto mais eu me conecto com aqui e agora, mais eu tô contribuindo para ser feliz. E se lá na frente tiver ou não a redenção, ok. Mas o aqui e agora eu vivi. Então, a gente tem que prestar atenção. Acho que é legal essa esperança, que vai muito dentro do que o padre Patrick falou, né? Dessa coisa de ter esperança de uma vida feliz. Mas também fazer essa vida feliz acontecer no meu dia a dia. E a gente não pode esquecer que ser feliz não é buscar uma vida cor-de-rosa. Ser feliz é sonhar, é amar, é fazer o seu melhor, mas vivendo dentro desse mundo que a gente vive, que tem agressividade, que tem guerra, que tem morte, que tem violência. Então, é saber que nós somos seres transitórios, que a vida é transitoriedade e que a gente precisa ter consciência que o mundo real está aí para a gente aprender com ele. É isso. É isso, né? Show. Olha, os benefícios da fé são estudados desde os anos 80 no Brasil. Você sabia disso, Samira? Não. Pois é, eu também descobri isso quando estava escrevendo o livro. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, atesta que a fé influencia na saúde física, mental e biológica. A gente falou disso agora há pouco. A crença pode diminuir os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, infartos, insuficiência renal e acidente vascular cerebral. Ou seja, a ciência admitindo que a fé faz toda a diferença e ajuda a ter longevidade. Descobrir isso também. Quem tem fé vive mais. Então, bora ter fé, pessoal. Bora ter fé. Bora ter fé. Aí, eu convidei a Cacá Meyer, que ela é a coordenadora da Rádio da TV Bandeirantes, colunista de bastidores de TV na Rádio Band FM. E ela trouxe também uma reflexão, uma pergunta para a gente pensar, Samira. Vamos ouvir? Vamos. Oi, André. É Cacá Meyer, da Band FM. Estou aqui para falar de duas palavrinhas que a gente ouve quase que diariamente. Felicidade e fé. A gente sempre ouve, né? Felicidades, felicidades. Tenha fé, tenha fé. Mas será que a gente pratica realmente essas palavrinhas como deveriam ser? Felicidade. As pessoas querem ser felizes e acham que a felicidade está lá longe. E, na verdade, a felicidade está bem perto de você. É num sorriso de uma criança, né? É num afago ali com o pet. E pode até parecer clichê da minha parte falar isso. Mas, de verdade, é assim. A felicidade é feita ali nos pequenos momentos da nossa vida. E a fé? Geralmente, a pessoa, ela se conecta à fé quando o quê? Quando está passando por maus mocados, né? Num momento de dor. E, infelizmente, porque a fé, na verdade, é ali, é uma batalha diária, né? É um exercício diário de ter fé, de acreditar, de se conectar com o universo e se conectar com Deus. Eu acredito nisso, né? Agora, André, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha possível uma pessoa ser feliz e, mesmo assim, não se conectar com a fé, não ter fé? É possível? Um beijo, meu amigo. Até mais. Que pergunta. Um beijo, Cacá. Que pergunta. Começa você, Samira. Beijo, Cacá. O que você começa? O que você diria, Samira, sobre isso? Se é possível ser feliz sem fé? É. Olha, eu acredito que não. Porque eu acho que pra ser feliz sem fé, você nem entendeu o que é felicidade. Eu acredito nisso e concordo com você. Se você não tem fé, você não entendeu o que é felicidade. Uma coisa tá ligada à outra, não tem como. O que vem primeiro? Não sei. Pois é. Acho que é a fé. A fé. Porque a fé vai te levar pra um caminho de mais felicidade, de gratidão. A gente não pode esquecer disso. É. Gratidão faz com que as pessoas sejam mais felizes. E pra ajudar a gente a pensar em tudo isso, eu convidei a Kemi pra trazer uma contribuição e ajudar a gente a pensar. Vamos ouvir? Vamos. Oi, André. Tudo bem? Aqui é a Kemi. Eu sou médica e sou Yalorixá. Partindo do ponto de vista da nossa tradição, ser feliz é você ter a capacidade de aproveitar a vida, ver o que é de bom na vida e não criar problemas onde, na verdade, o que existem são soluções. Então, a felicidade, ela não deve ser confundida com contentamento ou satisfação. Ela é conquistada através da nossa habilidade de sermos competentes com as nossas próprias vidas. E isso nós fazemos através de um exercício de compromisso com a nossa existência, adotando e praticando diversas virtudes. E você? O que você acha? Você acha que a felicidade, ela é essa capacidade de aproveitar a vida? Bonito, né? Muito lindo. Tocou o coração. Kemi, além de ser linda por dentro, por fora, é uma pessoa incrível, uma médica maravilhosa, uma Yalorixá incrível. Bom, eu concordo com o que ela disse, acho que a fé, a felicidade é essa conquista diária e esse compromisso com a nossa existência, que eu acho que é quando você entende o que você veio fazer aqui, né? O que que te inspira, quais são seus propósitos, como é que você pode contribuir para o mundo ser melhor. O Jung tem uma frase que eu acho maravilhosa e que eu tento levar para a vida. quem não vive para servir, não serve para viver. Forte, né? Muito. Porque eu tenho que ter consciência do outro, eu tenho que ter consciência que a gente vive em comunidade, eu tenho que ter consciência que a partir do momento em que eu melhoro algo em mim, eu estou melhorando tudo que está à minha volta. E aí eu lembro também do Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. No livro eu falo um pouco disso, até uma reflexão que o professor Mário Sérgio Cortella faz, que ninguém é feliz sozinho. Ninguém consegue ser feliz sozinho, porque o ser humano nasceu para viver em comunidade. Então, quando ela fala assim, desse compromisso com a minha existência, com a minha essência, inevitavelmente isso vai me levar a ter um compromisso muito melhor e muito maior com o outro, com as minhas relações, com o meu trabalho, com a minha família. Então, a gente precisa seguir esse princípio de um compromisso com a nossa existência. Eu concordo com o que a Kemi falou. Foi lindo o que ela falou. Lindo, não é? Um beijo para ela também. Um beijo maravilhoso para a Kemi. Não, porque encheu o nosso coração quando ouviu o final, né? Não é, muito bom. Foi muito bonito. E agora a gente vai ouvir uma outra pessoa, que é o Leonardo. Leonardo, ele é jornalista, especializado em comunicação corporativa. Uma pessoa muito engajada nos temas atuais. Uma pessoa que se busca muito. E eu pedi para que ele mandasse aqui para a gente uma ideia sobre felicidade e fé. Vamos ouvir o que ele falou para a gente. Vamos lá. André, tudo bom? Aqui é Leonardo Pessoa, jornalista. E quando o papo é felicidade, eu lembro sempre de uma frase do Contardo Caligari, o psicanalista, né? Ele dizia assim que, abre aspas, né? Não quero ser feliz, eu quero ter uma vida interessante. Fecha aspas. Eu gosto muito dessa frase dele, porque eu acho que essa busca por uma felicidade, viver uma vida toda buscando por felicidade, é uma fantasia, né? Bom mesmo, eu acho que é quando a gente gosta de ser quem a gente é, dentro da nossa pele, tem um casamento, assim, de corpo e alma, quando a gente tem boas relações, e se a gente tem uma vida interessante, melhor ainda. E aí, eu só vou discordar do Contardo, porque eu não gosto de ser uma pessoa infeliz, né? Porque o infeliz no dicionário vai ter a ver com uma pessoa desafortunada, com descontente, com uma pessoa deprimida, que não faz nenhum movimento para ter uma vida melhor. Eu acho que todo mundo, uma boa parte das pessoas, prefere ter uma vida interessante e boa, né? Agora, na relação da felicidade com a fé, talvez exista um link entre elas, sim, porque a fé, na verdade, a gente pode ter fé em qualquer coisa, né? A gente pode ter fé, inclusive, na gente mesmo. Então, Gilberto Gil já cantava, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Quando a gente tem, por exemplo, fé na gente mesmo, né? A gente acredita, a gente tem crença no que a gente pode fazer. Talvez a gente possa chegar a uma vida mais interessante e, por consequência, ter a tal da felicidade, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui para você. Eu sei que você atende muita gente há muitos anos, tem muitos trabalhos aí falando de vida, de espiritualidade, e pesquisa muito. Eu queria saber se o conceito de felicidade mudou, tipo, dos anos 2000 para os anos 2020. Um abraço. Excelente pergunta, né, Samira? Nossa, 20 anos. E essa reflexão que ele trouxe aqui para a gente, né? De que a felicidade é esse estado de espírito, é acreditar em você. Eu super sou a favor. Mudou? Olha, mudou, mudou sim, mudou muito. Primeiro que o mundo, em 20 anos, mudou radicalmente. A gente teve o advento da internet no meio disso tudo. Então, o olhar do ser humano para a vida também mudou. Hoje, uma pessoa que está dentro de casa, ela pode ter acesso ao mundo todo. Isso em vários aspectos e construiu uma ideia de felicidade. No nosso primeiro episódio dessa série, que eu até convido você que está nos vendo, nos ouvindo. Se você não acompanhou os outros três episódios, acompanhe, porque a gente tem convidados muito legais. No primeiro episódio, o doutor Pablo Vinícius veio aqui, que é um médico psiquiatra. E ele luta muito com essa ideia de que a gente não deve ser medicalizado de maneira radical, né? Porque ele, enfim, ele explica muita coisa legal no episódio. A gente conversou muito sobre isso. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quem eram suas referências? Ou era o que você via na televisão, ou o seu vizinho, no seu bairro. É verdade, é verdade. Hoje, as nossas referências estão cada vez mais altas. Hoje, eu acompanho a vida, por exemplo, de uma artista popstar e quero ter a vida que ela tem. A internet faz isso com a gente. A internet faz isso. E a internet é um território de mentira. Em que sentido que eu estou falando isso? Geralmente, os influenciadores, as pessoas que são formadoras de opinião, muitas vezes não são pessoas que têm uma formação de vida. Não estou falando nem de formação, de conhecimento de vida para estar nesse lugar de influenciar. Então, hoje, a gente vê muitas pessoas influenciando. Ah, porque se você não tiver o relógio de 168 mil reais, você não vai ser feliz. Se você não tiver uma mansão com árvores que veio não sei de onde, que custou não sei quantos mil reais, você não é feliz. Então, a gente vive um tempo onde a felicidade é colocada de um modo muito absurdo, mentiroso. E eu acho que sim, mudou o conceito de felicidade. Agora, por outro lado, a gente não pode ser pessimista. Tem pessoas, uma pequena parte, fazendo um trabalho muito legal. Os influenciadores do bem, né? Tanta gente que... Os próprios meninos que participaram aqui, por exemplo, do segundo, terceiro episódio do podcast, o Lucas e o Alexandre, do História de Terapia, que você também já entrevistou, né, Samira? Não, e precisa falar, né, de gentileza, de coragem e de outros temas que nos ensina, né? E que traz a felicidade para mais perto. Porque quando eu tenho coragem, né? Eu falo assim, uau, eu fiquei feliz porque eu tive coragem de fazer determinada coisa. E assim vai. E eu acho que, respondendo a sua pergunta, e a pergunta do Léo, né, do Leonardo Pessoa, sim, mudou. Porque a gente viu uma sociedade de consumo, onde o ter é mais importante que o ser. E é o ser que traz a felicidade. E é o ser que traz a felicidade. A felicidade está no ser. Talvez lá, antes dos anos 2000, as pessoas tivessem as suas dificuldades, óbvio, né? E faltasse consciência de muitas coisas. Mas eu acho que, por todos os acessos que a gente tem, por todas as possibilidades que hoje a gente encontra, o mundo era para estar melhor. É. Né? Era para estar bem melhor. O mundo era para estar melhor e as pessoas também muito melhores. Porque a gente se afiniza com as pessoas, né? Isso. E a gente percebe o quanto de pessoas que nós não nos afinizamos. Outro dia eu estava numa roda de conversa e eu vi duas pessoas. Duas pessoas rindo e tirando sarro porque uma outra pessoa tinha pedido demissão do emprego e foi empreender e foi trabalhar com algo que poderia parecer absurdo para as outras pessoas. Então, você vê como também quem acredita na felicidade e aposta nesse ser tem que enfrentar um mundo muitas vezes hostil. Tem que fazer a mudança. Tem que fazer a mudança. Vamos ouvir mais uma participação e esse é de um grande amigo nosso, que a gente gosta muito, que é o Claudinei Prieto. Ele é bruxo, escritor e, a gente sabe, uma das maiores vozes da UICA no Brasil. Olá, André. Aqui é Claudinei Prieto, sacerdote uicaniano e autor do best-seller UICA, a religião da deusa. Bom, na UICA, a conexão entre a felicidade e a fé se revela para nós na profunda experiência de nos conectarmos com as energias da natureza e também do universo. Nós celebramos a vida, a criação, a renovação da vida, reconhecendo que tudo está interligado, ou seja, para nós, cada parte do universo é divina. Essa consciência da divindade em todas as coisas nos traz uma profunda sensação de unidade e felicidade que espera para ser despertada dentro de cada um de nós. Um mito que eu me recordo e que ecoa essa busca pela felicidade é o mito da busca de Deméter por Perséfone. Quando Perséfone vai viver no submundo, a sua mãe Deméter entra em profundo luto, afetando toda a terra. O mundo, então, se torna sombrio e estéreo até que Deméter parte em busca da sua filha. Nessa jornada, ela encontra com a deusa da alegria, Balbo, que, percebendo a sua dor, a faz rir com as suas brincadeiras e danças. A alegria de Balbo não só ajuda Deméter a suportar a dor, mas também a fortalece para enfrentar os desafios da jornada. Esse antigo mito nos lembra da importância de buscar alegria mesmo nos momentos mais sombrios. Às vezes, a alegria está nas coisas mais simples, nas conexões humanas, como as risadas compartilhadas com os amigos ou nas pequenas surpresas da vida, não é? Então, que nós possamos lembrar da história de Balbo, Deméter e Perséfone e que ela possa nos inspirar na sua sabedoria, a lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, a alegria e a felicidade estão ao nosso redor, se olharmos com o coração aberto e a mente desperta e também tivermos fé. E você, André, acha que é possível construir a felicidade através da fé? Como é bonita a filosofia, o olhar da Uíca para a vida nessa mira. É muito. E como eu aprendi a respeitar a Uíca, a deusa e todos esses mitos que são trazidos para nós e que a religião leva muito a sério. E eu acho muito interessante também a proposta da Uíca, que é a proposta, por exemplo, de outras religiões de matrizes africanas, que é a contemplação da natureza. Os deuses estão na natureza. Os deuses são a natureza. E quando a gente faz essa conexão, a gente se sente muito integrado. O Claudinei trouxe para a gente também a oportunidade de a gente pensar, mais uma vez, do quanto a fé ajuda a construir a nossa felicidade. E eu acrescentaria mais uma coisa. A alegria. Quando ele narra o mito de Perséfone, É a alegria que salva essa mãe, essa dor da separação entre mãe e filha ali no mito. Então, eu sempre falo, Samira, quando eu posso, a vida é construída com pequenas alegrias diárias. É. Isso também é felicidade. Eu posso ter um dia extremamente feliz, mas se eu tenho a alegria de encontrar um amigo, se eu tenho a alegria de falar com uma pessoa que eu gosto muito, às vezes é um recadinho que você recebe no celular. Andando na rua, você vê um músico na Paulista, aqui na Avenida Paulista, a gente que anda aqui em São Paulo, não só aqui, mas nas grandes cidades. E aí você olha e fala assim, eu reclamando da vida. E o cara está aqui com um sol de 30 graus tocando um instrumento, cantando com a maior alegria, porque ele está fazendo o que ele ama. Então, isso também faz parte das pequenas alegrias, é se dedicar ao que a gente ama na medida do possível. Porque às vezes a gente vai ter um trabalho para pagar as contas. As pessoas também precisam ter um pouco de consciência do que a gente fala de propósito. Você pode ter uma vida de pequenos propósitos. E podem, são ótimos. Porque você vai conquistando. E você pode ter vários propósitos, né? Estamos a ter um propósito. A gente tem vários, né? Tem vários. Então, ter uma vida de inspiração, de alegria, de entrega a essa alegria. O que a gente pôde perceber no episódio de hoje, e eu fico muito contente de todas essas participações que a gente teve aqui, é de perceber que a felicidade, sim, é uma decisão. A felicidade é uma escolha. E o título do livro, Enquanto a Felicidade Não Vem, é uma provocação. O que você tem feito para ser feliz? O que você tem esperado quando você fala em felicidade? Será que você tem colocado a felicidade no potinho de ouro lá, no fim do arco-íris? Ou você já entendeu que a felicidade está aí dentro do seu coração, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas conexões? Então, eu acho que a gente está num momento extremamente importante que dá para mudar, né? Se você está insatisfeito com a sua vida, mude. Não está legal alguma coisa? Refaça, escolha novas oportunidades. Porque fazer as mesmas escolhas é ter sempre os mesmos resultados nessa vida. Exatamente. E a gente tem muita oportunidade de ir atrás dessa felicidade através desses pequenos propósitos. Exato. Porque a vida está aí. A gente pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo e conquistar essa felicidade, já que ela é uma decisão. É uma decisão. E se não dá para mudar, fazer mudanças grandes na sua vida, comece pequeno, mas faça alguma mudança. Mude o jeito de você olhar a vida, mude o trajeto que você faz todo dia. Isso já vai te ajudar a ver a vida de um jeito diferente. Samira, eu quero te agradecer demais por essa participação linda que você veio fazer aqui comigo hoje. Eu acho que é uma forma de você participar desse meu momento de vida, que é compartilhar felicidade. Estou feliz. E a gente continua caminhando juntos pela vida, fazendo projetos, coisas lindas e maravilhosas. Com certeza. Quero te agradecer, viu? Adorei participar desse episódio, o episódio 4. Como é que é o título? Como é que era? Quem tem fé é mais feliz? E aí, deu para responder? Eu acho que se não respondemos, estamos plantando muitas perguntas importantes. É verdade. E às vezes a pergunta é mais importante que a resposta. Com certeza. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Estou muito feliz. Hoje eu estou na felicidade. Que bom. E se você quiser informações, saber tudo sobre esse novo livro, Enquanto a Felicidade Não Vem, que eu estou publicando pela editora Kultriks, entre no meu site, andreamantovani.com.br, e eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, todas as informações dos eventos, das palestras, e também para você adquirir o seu livro e receber aí na sua casa. Enquanto a Felicidade Não Vem, também está disponível em todas as livrarias do Brasil. Muito obrigado por ser um companheiro nessa viagem, e poder ajudar você a compreender que a vida é sempre muito mais, e que enquanto a felicidade não vem, a gente pode sim encontrar alegria no caminho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto